Vamos para Campo Grande com o meu amigo Gerson Vassouf, que já está lá com a camiseta que eu sempre falo, tá gente? Eu sempre fico namorando essa camiseta de Gerson e nunca chega uma aqui pra mim. Mas estou aí ainda na expectativa. Gerson, um abraço pra você. Como você tá? E quais são os destaques pra hoje? Bom dia, dona Maria Verdana. Tô muito bem, graças a Deus. Tudo certo aqui em Campo Grande. O destaque de hoje é na área da segurança pública, tá? Hoje foi feito então um balanço da Operação Sul Máspio. O que é essa operação? Se trata de uma operação integrada entre as polícias civis e militares de Mato Grosso do Sul e mais quatro estados do sul do país. Então, esses estados do sul do país estão se reunindo pra combater principalmente o tráfico de drogas também. Além da participação também do Corpo de Bombeiros nesta ação. São cerca de 1.500 policiais, 320 viaturas e seis aeronaves aqui de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Participando então de uma forma integrada da Operação Sul Máspio, que tem por objetivo então prevenir e reprimir crimes principalmente nas fronteiras e nas divisas dos cinco estados. Então, essa operação estava sendo realizada aqui nas fronteiras de Mato Grosso do Sul, nas fronteiras do nosso estado, desde o início de outubro. E hoje, então, foi realizado o dia D aí, que seria essa terceira etapa da operação sendo realizada em Mato Grosso do Sul, justamente pra apresentar números, tá? Alguns números dessa operação, um balanço geral aí. Sobre esses números, eu conversei por lá com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, aqui do estado. E ele contou que foram apreendidas mais de 50 toneladas de drogas e foram presos mais de 3 mil pessoas durante esses dias de operação aqui em Mato Grosso do Sul. Esse bloco da Sul Máspio, essa ação integrada aí, ela foi criada em março deste ano, tá? E atuou de forma coordenada pra ampliar e fortalecer a repressão de crimes transfronteiriços nas divisas estaduais. Então, essa é uma das ações integradas, uma das maiores ações integradas policiais do Brasil, segundo também o governador do estado Eduardo Hilo, que estava no evento. Então, ele disse que é muito importante essa integração desses estados para combater esses crimes, mas tem muitos detalhes, tem muitas informações. Eu tô levando pra vocês só um pouquinho do balanço do que foi dito por lá hoje, mas tem muitas informações ainda de lá. Simone Tebet falando sobre a visita que foi desmarcada na UFN3, ela também estava lá no evento e disse sobre a visita que foi desmarcada e que pode ser remarcada para meio de dezembro. Ela também falou sobre outros assuntos políticos também, sobre a reforma da Previdência, mas todos, todo esse balanço, então, todas essas informações vão estar lá no nosso portal rcn67.com.br. Agora, só levando pra vocês, então, um pouquinho desse balanço da Operação Sul Máspio aqui em Mato Grosso do Sul. Mário.